Fiz uma casa bonita que só vendo se acredita Não tem taipa e nem tapê Toda dita e ai tijolo, bonita que dá consolo Só falta é você querer Já plantei minha roseira, plantei minha laranjeira Pés de cravo e um ipê Tem também pra distrair um bicudo e um bem-de-vir Só falta é você querer Tem lá na arcova espaçosa uma rede cordeirosa Nem sei se devo dizer Uma rede que aos despois nem pode caber nós dois Só falta é você querer Comprei toca e manacá, arpazema pra queimar E também é bom saber Que até tenho já pensado no nome probatizado Só falta é você querer E também é você querer E também é você querer